Ali no bairro do Planalto, na noite de ontem, e também você vai saber sobre a situação de um caminhão que caiu ali na ponte do Menino Deus. Daqui a pouquinho nós temos as imagens aqui, relatar para você como isso aconteceu. São os nossos destaques de hoje, aqui do programa Patrulha RBA, desta segunda-feira. Já estamos no ar para toda a Monte Alegre, você que nos acompanha através do Facebook também. Muito obrigado pela sua audiência. 13 horas e 47 minutos, estamos no ar com o nosso programa Patrulha RBA. Muito bem, agora sim, definitivamente, estamos com você para te deixar muito bem informado, levando as informações de necessidade, tudo o que acontece, aconteceu no final de semana, você fica sabendo agora no programa Patrulha RBA. Mas antes de trazer as informações, eu quero falar para você ali do restaurante JKL, né? O restaurante JKL vai aparecer aqui na minha tela, e o restaurante JKL está aberto todos os dias para atender você, amigo cliente, com o melhor cardápio da cidade. O cardápio bem variado, trabalhando com almoço e também com jantar. É só aqui no restaurante Peixaria JKL. Aberto todos os dias, durante o dia e também à noite. Um cardápio super variado para você, comida saudável, aí no restaurante Peixaria JKL, que está aberto para ir atender junto com toda a sua família. Então, passe lá no restaurante JKL, ali na Álvaro Pantoja, bem atrás do muro do Norte Clube. 13 horas e 49 minutos, agora sim, vamos trazendo a primeira informação do programa. Vamos falar sobre a moto, Eduardo, uma motocicleta que foi roubada na noite de ontem, ali nas proximidades do Hospital Municipal. A vítima esteve na Delegacia de Polícia Civil e conversou com a nossa equipe de reportagens. Põe na tela. Olha, o Daniel está procurando a Delegacia de Polícia Civil do município de Monte Alegre para registrar um boletim de ocorrência sobre a sua motocicleta que foi furtada na noite de ontem, domingo. Ele vai passar aqui as características do veículo, da motocicleta, para que você souber do paradeiro, você possa entrar em contato com ele. Daniel, de onde foi que levaram a sua motocicleta? Na frente do hospital. Pegaram de lá, Tom? Foi. Dei um pano nela lá, encostei ela lá, de manhã eu fui lá buscar e não encontrei mais. Você deixou lá na noite, porque a moto estava com problema. Quando você retornou hoje pela manhã, só o lugar da moto? Nem lugar. Os elementos conseguiram fazê-la funcionar e levaram? Rapaz, ali só, acho que foi carregado mesmo. Qual é o modelo da tua moto, os características? Uma XLR, ela é azul. XLR azul, você não sabe de nenhuma informação até agora? Até agora nenhuma ainda. Não sabe, suspeita de quem tem levado? Nem suspeita ainda. Ninguém viu, nem o vigia lá do hospital? Eu passei lá, só que no momento ali, quem estava por ali não viu nada também, né? Conseguiram ver nada? Não. Foi lá na frente do hospital mesmo que você teve? Na frente do hospital. Tem aquelas câmeras de segurança ali que você já não pediu, as imagens também? Tem câmera lá no hospital, não tem? Bom, se tiver eu vou fazer essa procuração, né? Ninguém viu lá na hora que esses rapazes levaram essa moto? Na hora não. Eu não vou procurar informação ainda, né? Pra ver o que vai dar. Você espera que seja recuperado o veículo? Com certeza, né? A gente espera isso. Prejuízo grande aí pra você? Pô, pois é, né cara? Precisa trabalhar no transporte, os elementos vêm e levam na cara de pau, né? Levaram. Tá aí, o cidadão está aqui na delegacia de polícia civil pra registrar o boletim de ocorrência de mais um furto de motocicleta que aconteceu aqui no município de Monte Alegre. Inclusive, esse final de semana, muito movimentado na área policial aqui do município de Monte Alegre. Verdade, movimentação total na área policial. E olha, uma notícia boa aí pra esse cidadão. Na verdade, a motocicleta não foi roubada, não foi furtada. Ele deixou ali, em frente a uma residência, próximo do hospital, o dono da residência preocupado, com a motocicleta lá na frente já fazendo horas e era noite, ele resolveu acionar a polícia militar, que foi lá no local, constatou realmente que a motocicleta estava lá e, como não apareceu o proprietário, a moto foi conduzida para o Departamento Municipal de Trânsito, Demutrano, e a moto está lá. Então, Daniel, vai buscar sua motocicleta que está lá no Demutrano. Ela não foi roubada, simplesmente foi levada pela polícia militar. Está em segurança sua motocicleta, tá bom, Daniel? E disse que deixou na frente do hospital, na verdade, estava na frente de uma outra residência, né? Aí o rapaz, dono da casa, preocupado com o que está acontecendo, pensando que a moto fosse roubada, resolveu acionar a polícia e fez correto. A polícia conduziu o veículo lá para o Departamento de Trânsito. São 13 horas e 52 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um sorteio aqui de uma rifa beneficente, tá bom? Que nós vamos fazer um sorteio, são kits da Tapaué, que você vai concorrer daqui a pouquinho. Você que comprou a rifa, você pode ficar atento aí, que daqui a pouquinho nós vamos fazer esse sorteio aqui. Mas agora eu falo para vocês de troca de óleo lima. Troca de óleo lima é a única troca de óleo bandeirada em Piranga de Monte Alegre, que tem, claro, profissionais capacitados para atender você. Troca de óleo lima, você encontra óleos lubrificantes para todos os tipos de veículos, da linha leve e também pesada. Você vai encontrar também filtros e aditivos e também você encontra material para limpeza do seu veículo. Então, na hora que precisar trocar óleo do seu carro, passe o seu veículo. Passe lá na troca de óleo lima, que é a única troca bandeirada, única troca de óleo bandeirada em Piranga da cidade, está ali no bairro do Curaxi. São 13 horas e 53 minutos. Vamos para um rápido intervalo comercial daqui a pouquinho, gente. tudo sobre o estupro que aconteceu no sábado lá no bairro da Portelinha. O estupro, o elemento arrombou uma porta de uma residência, entrou e encontrou uma jovem de 20 anos dormindo sozinha na casa e ele abusou sexualmente. Olha a cara do safado aqui, olha. Daqui a pouquinho você vai ver esse indivíduo aqui, né? Cara de pau, rapaz. Peão sem vergonha, foi preso e você já sabe o que acontece com o estuprador, né? Foi preso em flagrante esse elemento aqui daqui a pouquinho. Após o intervalo comercial você acompanha essa matéria completa aqui no programa Patrulha RBA. Daqui a pouquinho, não sai daí. Ficar bonito agora já não é nenhum sacrifício. Estética e Salão Silvia Alves. É um conjunto completo para você ficar linda todos os dias. São cortes masculino, feminino, escova, hidratação, botox capilar, selagem, luzes, alisamento, biotermia capilar e ainda depilação, massagem, maquiagem. Ah, e temos o dia da noiva. Sua autoestima agradece. Estética e Salão Silvia Alves. Na travessa Doutor Loureiro, em frente à Praça da Matriz. Fone 991475815. Saúde é coisa séria e quando ela pede a atenção tem que ser tomando os cuidados necessários. E para ajudar você, a Farmácia Independência conta com medicamentos genéricos e similares com 15% de desconto. Trabalhamos também com cosméticos, produtos ortopédicos e medicamentos naturais. Aceitamos cartões de créditos e estamos abrindo crédito para aposentados e funcionários públicos. Atendimentos das 7 às 23 horas de domingo a domingo. Farmácia Independência. Prazer em cuidar de você. Na Rua Rui Barbosa. Em frente à Câmara Municipal. CEPA, seu novo ponto de partida. Faça o ensino médio em apenas 18 meses e abra as portas para um mundo cheio de possibilidades. No CEPA, você tem todas as condições de começar a trilhar seu novo caminho de forma rápida e eficiente. Mensalidades com preços acessíveis. Aproveite essa oportunidade. Em apenas 18 meses, você conclui o ensino médio. CEPA, Centro Educacional Pan-Americano, Rua dos Curubatubas, próximo aos Correios, Cidade Baixa. 9-9189-3196 e 9-92-24-7545. Consignado Bradesco. Aposentados e pensionistas do INSS, agora você tem motivos para sorrir e viver bem. O Bradesco lançou a linha de empréstimos consignados com até 72 meses para pagar com parcelas mínimas. Visite a nossa agência na Rua José Malcher, Cidade Alta. Fale com um dos nossos gerentes e saia com dinheiro no bolso. O Bradesco valoriza você. Xingu, Xinguzinho, ah, eu não resisto. É a alegria dos vendões e dos velhinhos. Refrigerante Xingu, acompanha a sua vida na sua mesa, na sua festa. Hum, é uma delícia. E quem faz esse sabor conquistou a gente. É um refrigerante para a gente. Televentas Monte Alegre WA Distribuidora. Contato 991-79-6156 ou 992-45-1443. Contato 991-餐? Empréstimos prosmo. Empréstimos. Adiv Deixa o número. ninth empréstimos consignados. Se inscreva o nosso canal na web. Basta. AM. Se inscreva o tarantismo pode ser관 erstmal. Música Muito bem gente, estamos de volta com o nosso programa Patrulha RBA Monte Alegre com todas as informações aqui do município de Monte Alegre para você que nos acompanha também em todo lugar aí através do Facebook, né? Muito obrigado, quero mandar um abraço especial à minha amiga Dinaí lá no Calço B tive o prazer de conhecê-la ontem, ela é fã do nosso programa, assiste pelo Facebook e ontem eu conheci a dona Dinaí, né? Uma senhora muito legal mesmo, obrigado pela sua amizade São 13 horas e 58 minutos, estamos nos aproximando já das 14 horas iniciando essa tarde com muitas informações para você Vamos falar agora, trazer aqui a informação para você que eu quero indicar para você que ainda não concluiu o seu ensino médio, daqui a pouco a gente fala, né? Vou falar primeiro aqui do Mercantil e Açougue Esperança Mercantil e Açougue Esperança é o verdinho da economia lá do bairro de Terra Amarela Tem promoções diárias aí no Mercantil e Açougue Esperança Olha só, você encontra uma área de mercantil completa para você com promoções todos os dias também com açougue, com carne bovina, carne suína, preparos para feijoada tem aquela linguiça caseira, tudo o que você necessita para o seu dia a dia você vai encontrar aqui no Mercantil e Açougue Esperança o verdinho da economia que está na rua Maicuru, entre o Campo do Radisco e a Praça Paitona aceitando também todos os tipos de cartões de crédito aí no Mercantil e Açougue Esperança 13 horas e 59 minutos estamos nos aproximando das 14 horas mas agora a gente vai falar, olha só a situação aqui desse veículo, né gente? esse carro de uma transportadora ele caiu ali na ponte do Menino Deus por pouco o motorista não perdeu a vida ele foi encaminhado para o hospital municipal coloca na tela grande aí, Eduardo foi encaminhado para o hospital municipal mas olha a situação, destruiu completamente o veículo e segundo informações ele foi desviar de um outro veículo que vinha no sentido contrário perdeu o controle e acabou caindo para baixo da ponte por sorte só teve danos materiais mas aconteceu esse acidente inclusive acabou com aquela parte de proteção da ponte eu passei lá ontem vi toda essa situação aí realmente o caminhão continuou jogado lá e um prejuízo, né? um prejuízo muito grande e não se sabe aí quem foi a pessoa que causou esse acidente para que esse caminhão fosse parar aí debaixo dessa ponte mas fica registrado aí para você aqui no programa Patrulha Reba por sorte, o motorista teve só apenas algumas exporiações foi encaminhado para o hospital mas passa bem 14 horas em ponto agora na cidade vamos trazendo aqui mais informações agora sim eu quero falar de oportunidade para você eu falo de oportunidade eu falo do CEPA que é o seu novo ponto de partida quer concluir o seu ensino médio em apenas 18 meses? o CEPA está fazendo isso para você aqui no município de Monte Alegre faça sua inscrição você vai pagar um preço mínimo por isso aí no CEPA e olha só, material todo incluso já no ato da inscrição professores qualificados e aulas presenciais certificado garantido e reconhecido pelo MEC aulas somente uma vez por semana isso mesmo, não vai tomar o seu tempo e você pode ainda escolher entre os turnos de manhã, tarde e noite e os preços, gente, são acessíveis o CEPA é o seu novo ponto de partida é o Centro Educacional Pan-Americano que está na rua dos grupos Atopas baixando os correios o telefone para contato é o 991-89-3196 e 992-2475-45 é os contatos aí do CEPA Centro Educacional Pan-Americano que chegou aqui no município de Monte Alegre seu novo ponto de partida oportunidade para você concluir o seu ensino médio é maior de 18 anos, ainda não conclui o ensino médio passe no CEPA 14 horas e 1 minuto nós vamos falar agora a respeito da prisão, Eduardo da questão da droga lá tá bom vamos falar a respeito de dois rapazes que foram presos estavam com eles foram encontrados produtos encorpecentes esses dois jovens aqui estão na delegacia de polícia civil e certamente vão ser ouvidos enquadrados por crime de tráfico de entorpecentes põe na tela era por volta das 23 horas desse domingo quando a polícia militar conseguiu fazer a abordagem nos dois rapazes que foram pegos com produto entorpecente eles estavam na Irmã Mata no bairro do Planalto nessa motocicleta aqui que você observa em nossas imagens estavam andando nessa motocicleta com os faróis apagados e isso chamou a atenção dos policiais militares que os abordaram e com eles foram encontrados produto entorpecente quatro trouxas de produto entorpecente e os dois foram autuados em flagrante inclusive aqui na delegacia de polícia civil trata-se de Júlio Vandre Costa Borges e Arlisson Nascimento da Silva os dois foram presos com produto entorpecente estão aqui na delegacia de polícia civil daqui a pouco eles serão ouvidos e encaminhados para audiência de custódia a polícia militar fez essa apreensão da droga ontem dos quatro papelotes de droga e também dos dois envolvidos suspeitos que vieram aqui para a delegacia de polícia civil estavam em atitude suspeita nessa motocicleta a polícia abordou e conseguiu encontrar com eles a droga os dois já estão presos aqui na delegacia a moto está aqui a moto inclusive descaracterizada e foi apreendida também aqui na delegacia de polícia civil os dois estão aqui já nesse momento à disposição da justiça tanto o Júlio quanto também o Arlisson estavam fazendo a venda de produto entorpecente foram presos em flagrante e agora estão na delegacia de polícia civil tá aí gente infelizmente né dois jovens que poderiam muito bem estar trabalhando foram se envolver no tráfico de entorpecente foram presos ainda estavam andando com a motocicleta sem os parões ligados ali na irmã mata isso despertou a atenção da polícia militar que ao abordá-los conseguiu encontrar droga com eles agora eles vão responder vão ser ouvidos encaminhados para audiência de custódia certamente né então vai ser decidido aí se eles permanecem presos ou se responderão no TCO são 14 horas mais 3 minutos vamos seguindo aqui com o nosso programa eu quero falar pra você agora de saúde cuidar da saúde é coisa séria então a farmácia independência está com uma super promoção pra você nos seus medicamentos olha só medicamentos você encontra lá com 15% de desconto de qualquer medicamento que você comprar temos produtos naturais e também ortopédicos estamos abrindo crediário próprio para aposentados e também funcionários públicos e você que toma medicamento de uso contínuo você comprando conosco você compra uma duas três a quarta caixa é totalmente grátis a farmácia independência está na rua Rui Barbosa ali próximo da Câmara de Vereadores o contato para o disco entregue é 992-47-5540 passe lá na farmácia independência vamos para um rápido intervalo comercial na volta tudo a respeito de um rapaz que invadiu uma residência na manhã de sábado esse aqui olha esse rapaz ele está com cabelo louro esse vai para o presídio e já viu como é que vai ficar esse cabelinho dele acusado de estupro foi preso em flagrante daqui a pouquinho a matéria completa aqui no programa Patrulha RBA não sai daí que eu volto já 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 inaugurou em Monte Alegre a loja Monte Alegre tudo a 10 qualquer peça de roupa você só paga 10 reais e é preço único vim a conferir calças camisas bermudas vestidos shorts saias blusas no preço único de 10 reais já inaugurou a loja Monte Alegre tudo a 10 produto de cama mesa banho confecções em geral qualquer peça de roupa é 10 10 10 reais é preço único estamos localizados no mosque na Rui Barbosa na Rui Barbosa vem a fazer então a sua visita o CDC Bradesco está realizando seus sonhos com financiamento Bradesco com crédito direto ao cliente financiamentos de imóveis, veículos pesados, máquinas agrícolas e de terra plenagem passem em nossa agência Bradesco Monte Alegre e fale com um de nossos gerentes e faça a sua simulação Banco Bradesco facilitando a sua vida preço baixo bem pertinho é economia no carrinho preço baixo bem pertinho baratão é o seu vizinho para servir melhor a sua família o Mercantil Baratão tem os menores e melhores preços eletrodomésticos, gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, ração, frios, enlatados e hortifruti em geral aberto das 6 às 21 horas não fechamos para o almoço diz que entregas O que você deseja? Notebook? Celular? Aquela roupa preferida? O sapato que você mais gostaria de usar? nós temos o que você está procurando por preços incríveis, a vista e facilidades na hora de parcelar Grupo Atalaia na Cidade Alta tem Atalaia Confecções e Calçados na Cidade Baixa tem Atalaia Confecções artigos esportivos, confecções em geral e uma infinidade de calçados do estilo que você preferia e ainda dá para passar na Atalaia Eletro e ver as novidades em eletro, eletrônico e utilidades para o lar Grupo Atalaia, o mais completo da cidade duas na Cidade Baixa e uma na Cidade Alta Consultório Odontológico Sorria Mais Saúde realize o melhor tratamento com qualidade e segurança tratamento estético, aparelhos, próteses em geral clareamento a laser, restauração, tratamento de canal, cirurgia e implantes atendendo você todos os dias Clínica Geral Doutora Cleidiane Gomes ortodontista doutor Valcinei Rosa consultas pelos fones 991 29 67 26 e 991 54 26 21 Sorria Mais Saúde Consultório Odontológico na rua Doutor Lauro Sodré, número 21, em frente ao Hospital Municipal Muito bem, estamos de volta com o programa Patrulha RBA você pode participar do nosso programa, deixando a sua mensagem, né? pelo nosso telefone aí 991 60 30 34 você que nos acompanha também pode deixar o seu alôzinho lá que daqui a pouquinho no final do programa nós vamos mandar aquele alô especial para você são 14 horas e 8 minutos agora sim gente, vamos falar a respeito do caso do estupro que aconteceu na manhã de sábado ali no bairro de Portelinha um elemento safado invadiu uma residência no momento em que o esposo saiu e esse cara aqui, olha, se aproveitou da jovem de 20 anos que estava sozinha e a estuprou ele entrou na casa com a moça dormindo lá dentro e ele abusou sexualmente dela a polícia foi acionada e horas depois ele foi preso em flagrante acusado de estupro esse aí já tem o passaporte carimbado para o presídio Silvio Raul de Moura e você já sabe o que vai acontecer com ele lá dentro, né? coloca aí meu amigo Eduardo a reportagem na tela aqui do programa Patrulha RBA você vai saber agora quem é esse elemento que estuprou essa jovem lá no bairro de Portelinha põe na tela Anderson Mesquita Brás de 21 anos de idade foi preso pela polícia militar acusado de ter estuprado uma mulher lá no bairro de Terra Amarela na manhã de último sábado, dia 20 ele foi pego pela polícia militar e trazido para a delegacia de polícia civil do município de Monte Alegre está preso aqui na delegacia por estupro ele já conversou com o escrivão de polícia civil aqui do município de Monte Alegre mas ele nega a acusação diz que não tentou estuprar a mulher o marido inclusive foi quem flagrou ele dentro da residência no momento em que o fato acontecia nós conversamos com o escrivão de polícia civil Robson do Socorro que dá detalhes a respeito da prisão do Anderson Mesquita Brás de 21 anos de idade a polícia militar o apresentou aqui sob essa acusação ele nega que houve anuência da vítima já a vítima ela fala que houve o estupro sim ela estava de madrugada na casa dela o marido saiu rapidamente para comprar uma merenda e ele entrou ali sob ameaças queria de qualquer forma ter relação sexual com ela inclusive teria passado as mãos nas partes íntimas da mesma e o marido voltou o encontrou realmente lá na casa foram as vias de fato e ele saiu da casa a polícia foi chamada por volta de umas 11h30 a polícia o encontrou trouxe ele aqui por isso foi autuado em flagrante e o fato de que foi comunicado ao judiciário ele chegou a arrombar a porta da residência? não a gente não tem essa informação percebeu então que o marido havia saído e conseguiu entrar na casa acredito que sim né tá aí a cara desse indivíduo né o cara inclusive eu recebi algumas mensagens de pessoas dizendo que sábado pela manhã ele andava seguindo algumas crianças lá no bairro lá nas proximidades de onde ele cometeu esse estupro então ele realmente estava com capeta no couro esse sem vergonha safado aqui que estuprou a mulher lá no bairro de Portelinha na manhã de sábado foi preso e que mais incrível rapaz é que ele terminou lá né de cometer o crime e foi embora para uma oficina de mortos ficou lá na oficina como se nada tivesse acontecido esse bonitinho aqui olha a cara desse indivíduo aqui cabelo de manga chupada vai ficar careca agora meu amigo lá no presídio esse já está com o passaporte carimbado para ir para o presídio e estuprador você já sabe o que acontece né então tira a cara desse animal aí da tela aqui dá até nojo de olhar para a cara do animal desse depois de ter cometido um ato desse né são 14 horas e 12 minutos nós vamos agora aqui fazer o sorteio de uma rifa que é da minha amiga Neide lá do Simpesca Pará ela trabalha com produtos da Tapaué e ela fez uma rifa né para seus clientes e estão todas aqui as pessoas que participaram dessa rifa estão com os nomes todos aqui dentro tá os papeizinhos estão aqui né aqui todos eles e a gente vai tirar né a gente vai tirar aqui um desses papéis e vamos ver quem vai ser o grande contemplado a grande contemplada em levar né aí para casa esse kit da Tapaué para você que ganhar já entra em contato direto com a Neide tá bom e aí a Neide vai passar as coordenadas para você de como você deve fazer para receber tá bom então nós vamos jogar aqui para cima e aquele que eu pegar vai ser o contemplado né vamos lá eu vim com tanta força vamos lá saiu aqui olha é o cupom de Mara Mara do Ronaldo está escrito aqui olha Mara aí tem um tracinho Ronaldo né não colocou aqui nem telefone nem endereço mas está aqui Neide acho que você deve saber quem é não vai dar de mostrar aqui está muito pronto né está aqui ó Mara do Ronaldo né Mara do Ronaldo foi a grande contemplada então certamente que a Neide já sabe quem é então ganhou aí a rifa da minha amiga Neide é um kit da Tapaué né que ela vai vai fazer a doação aí para a Nara que ganhou comprou a rifa e também ganhou são 14 horas e 13 minutos gente nós estamos indo embora se despedindo já por aqui do nosso programa Patrulha RBA amanhã nós estaremos aqui de novo com mais uma edição e com todas as informações que acontecerem a gente vai estar aqui junto com você para te passá-los agradeço a você que ficou comigo deixa eu dar uma passada aqui no Facebook no WhatsApp né mensagem povo que está participando com a gente aqui a gente agradece mesmo de coração a todos vocês deixa eu ver aqui João Carlos manda um alô para a Keule é o Todinho ligado no programa Patrulha RBA valeu Todinho abraço Keule também aí no Planalto assistindo o nosso programa Edmilson Enon também está ligado conosco boa tarde seu Edmilson quem mais aqui João Carlos manda um alô para o irmão Dedé e para a sua esposa irmã Sandra estão assistindo o nosso programa obrigado aí pela audiência de todos vocês que se ligam aqui no programa Patrulha RBA né boa tarde Ruth Ana e Ezequiel aqui na Serra Ocidental gostamos muito do seu programa manda um beijo aí para a minha avó qual é o nome da tavó minha amiga não mandou o nome da vovozinha aqui mas um beijo aí para a vovó da Ruth né que está acompanhando o nosso programa aí na Serra Ocidental sempre ligado aqui no nosso programa a gente agradece né tenho o maior carinho de tê-los vocês como telespectadores né deixa deixa eu passar aqui no Facebook porque tem muita gente né nos assistindo aí no Facebook então a gente vai dar uma passada lá no Face também para acompanhar aqui a galera que está nos assistindo boa tarde João carro que estava na Presidente Kennedy não sei parceiro carro que estava na Presidente Kennedy não ouvi falar ainda meu querido Eli Souza está acompanhando o nosso programa né e olha hoje teve uma denúncia dos cavalos né tem aí Eduardo estavam passeando livremente ali pela fonte né e aí não tem ninguém para resolver o problema e os cavalos estavam passeando solta livre atrapalhando o trânsito ali e cadê os proprietários desses animais né cadê proprietários desses animais que somem nessas horas e as autoridades olha aí no centro da cidade o cavalo andando aí infelizmente causando transtorno para a população denúncia foi feita ali só de boa só de boa não tem moto não tem carro mas tem cavalo andando aí olha só de boa o cavalo dando aquela volta ali no centro da cidade na fonte logo ali que é bastante perigoso né o trânsito anda muita gente por lá tá bom Eduardo tá aí o registro a gente espera que o proprietário possa cuidar melhor aí dos seus veículos a Dinay Maria boa tarde João eu estou curtindo o seu programa valeu Dinay Dinay boa tarde Anderir Costa Xavier boa tarde gente linda de Monte Alegre estou ligadinho em vocês Enivaldo Souza está ligado conosco também a Yudi Calado né tá mandando um alô para a sua mãe Isabel Calado e mora na Pinto Martins tá ligada no programa e amanhã é o aniversário dela um abraço de sua filha parabéns aí amanhã a gente dá os parabéns aí então para a Isabel né que tá acompanhando o nosso programa Bruna Sampaio eu estou aqui em Fortaleza ligadinha no seu programa são fã número 1 valeu Bruna obrigado a Lucenira Costa ela tá dizendo que ama o programa valeu Lucenira obrigado também pela tua audiência todos que curtem o nosso programa a gente agradece a vocês de coração um abraço amanhã tem mais programa Patrulha RBA com todas as informações de Monte Alegre um abraço para você amanhã estou de volta tchau tchau nós somos a RBA TV canal 3 Monte Alegre emissora da Rede Brasil Amazônia de comunicação amazônia de comunicação e aí o o O que é isso?